Hello meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje venho trazer-vos o quê? Um roll de saldos! Antes de começar, quero-vos pedir imensa desculpa se vocês ouvirem gritos de crianças seja o que for, porque como vocês sabem eu aqui abaixo do meu prédio tenho um ATL portanto existe aqui um ATL e as crianças normalmente estão muito tempo na rua principalmente a esta hora, que normalmente é a hora que eu gravo que é por volta das, nem sei que horas são 5 e meia, 4, 5 e meia normalmente as horas que eles estão na rua portanto só ouvirem gritaria e etc I'm sorry, mas pronto inclusive eu até queria gravar na varanda para ter uma luz para experimentar e para ter uma luz diferente mas pronto, acho que a luz até está mais ou menos boa portanto, se ouvirem assim algum barulho, alguma coisa peço imensa desculpa E antes de começar a falar das tão esperadas e desejadas compras nos saldos vou-vos dizer qual é que é o átomo que eu estou a usar é este aqui da Andrea eu não sei se ele vai focar mas ele é da Andrea e ele é a cor 10 Addictive deixem-me ver se eu vos consigo focar está muito a luz, se calhar não vão conseguir ver mas pronto, vocês acreditam em mim, não é? Então, eu sei que vocês estão super ansiosos por este vídeo porque quem me segue no Instagram sabe que eu ontem fui aos saldos fui ao Colombo, fui ao Dolce Vita e por fim fui ao Strada Outlet e comprei algumas coisinhas e recebi imensas mensagens no meu Instagram a pedir por favor, faz um vídeo de compras grava um haul de compras o mais rápido possível para nós também podermos aproveitar e então eu pensei, vou gravar já amanhã e vou tentar publicar já amanhã ou no outro dia a seguir portanto, é isso que eu estou a fazer e não vou me alongar muito mais porque eu sei que vocês estão super ansiosos para saber o que eu comprei portanto, eu vou já começar a mostrar-vos tudo vou começar então por vos mostrar as compras que eu fiz na H&M eu comprei algumas peças na H&M super baratas ainda tenho tudo com etiqueta porque ontem cheguei só tirei dos sacos e guardei separei assim por lojas e deixei as etiquetas mesmo para vos mostrar e então eu comprei umas camisolas na H&M que estavam super baratinhas e super giras e são ótimas já para o inverno outono-inverno então, a primeira que eu comprei foi esta aqui ela é crop ela diz lamour tem estes detalhes nas mangas com flores é vermelha super gira e é assim, tipo não é daquelas camisolas muito grossas mas é aquela camisola que dá para meia estação dá para usar também à noite quando está assim aquele tempo um bocadinho mais frio e ela custava 9,99€ e foi 2,99€ eu gostava que isto focasse mas pronto acho que vocês conseguem ver 2,99€ e era 9,99€ depois outra camisola que eu me apaixonei muito por ela assim que a vi e tive mesmo que a trazer foi esta aqui ela também é crop dá para perceber e é assim deste tecido esta malhinha super quentinho e olhem o detalhe nas mangas eu adorei as mangas são assim tipo para a boca de sino entre aspas são assim mais larguinhas super giras eu gostei mesmo muito, muito, muito desta camisola e o preço ainda me agradou mais porque ela custava 24,99€ e eu paguei 8,99€ olhem-me só por fim da H&M comprei esta camisola aqui que eu achei mesmo gira também é crop é branquinha e é da 7up sim é mesmo da 7up é da H&M e ela custava 19,99€ e foi 5,99€ passando agora para a Zara eu na Zara comprei apenas duas coisas e foram dois bodies o primeiro deles é este aqui que eu achei super lindo ele é todo preto mas depois tem assim escrito ZASS18 que eu quero dizer para quem não sabe porque é a primeira vez que vi isto não sabia o que isto queria dizer mas entretanto descobri ZA é de Zara e o SS18 é Spring Summer 2018 olhem só super fofo ele é assim de alças normal é um body e eu custava 15,95€ e eu trouxe-o por 7,99€ a segunda e última peça da Zara que eu comprei é também um body e é este aqui ele é lilás sim ele é mesmo lilás super lindo e eu decidi trazer esta cor porque eu tenho alguns bodies e é tudo branco, preto branco, preto branco, preto é tudo nessas cores e quando eu vi este eu pensei eu não tenho nenhum body de uma cor diferente vou levar este achei super giro experimentei gostei muito de me ver ele é assim com o decote em V assim tipo com o triângulo assim e ele custava também 15,95€ e também o comprei por 7,99€ depois fui a uma loja que normalmente também tem coisas super giras e super baratas que é a New Yorker isto foi no Dolce Vita portanto e comprei lá uma parte de cima de biquini gente que é só a coisa mais linda deste mundo eu vou fechar para vocês verem ela é laranja fluorescente eles também tinham amarelo fluorescente e eu até pedi ajuda ao Tiago para ele me dizer qual é que ele gostava mais do laranja ou do amarelo gostou mais do laranja mas eu também experimentei gostei muito e ele é assim gente digam-me que este biquini não é parte de cima de biquini também tinham partes de baixo mas não é do estilo que eu normalmente gosto de mover e uso portanto trouxe a parte de cima isto com a parte de baixo preto fica top eu achei lindo eu não tenho aqui a etiqueta dele não sei porquê mas eu sei que ele foi baratinho ele estava também em promoção não me lembro quanto é que ele gostava mas foi também muito baratinho passei pela New Yorker que tem biquinis lindos e peças de roupa lindas super em promoção ainda no New Yorker comprei este casacão casacão não é um casacão é um casaco de capital preto cheio de taxas e franjas gente eu fiquei para achar ele é pesado mas pesado a sério ele é muito pesadão pronto tem assim franjas nos braços tem atrás tem estas taxas todas e o melhor foi o preço gente eu quando vi este preço eu e o Tiago o Tiago disse tens de comprar isso ele é brutal fica-te bem ele tem assim um cintinho em baixo não sei se vocês conseguem ver estão a ver fica-te bem é brutal e olha-me só esse preço então ele custava 69,95€ depois eles devem ter baixado para 29,95€ e por fim eu comprei-o por 19,95€ ele era 70€ e eu comprei-o por 20€ olhem-me só para este mega desconto está aqui o preço em cima de quanto é que ele era antes e quanto é que ele foi a sério foi um grande achado um grande achado mesmo ele é super giro vou passar agora para as compras na Primark que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito eu também adoro ver vídeos de compras na Primark e a primeira coisa que eu vos vou mostrar foi uma coisa que não vi eu que comprei foi o Tiago comprou mas ele deixou aqui em casa eu aproveito para vos mostrar porque também estava em promoção e é super giro quem me segue no Instagram já viu mas há quem não siga portanto o Tiago comprou esta boia gigante olhem como ela é gigante por esta imagem dá para perceber o quão grande ela é e ela custava 12€ e foi 7€ na Primark estava super barata e é um tocano e nós agora temos um tocano para ir de férias yey pronto aquela foi uma das coisas que nós não que o Tiago comprou em promoção e a segunda coisa que eu comprei em promoção na Primark porque tudo o resto que eu comprei na Primark nada estava em promoção então eu comprei a única coisa que eu comprei em promoção na Primark foram estes chinéis assim eles são tão 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 gires eles são holográficos são brancos e depois esta parte por em cima do pé é holográfica e eles estavam com um preço muito fixe eu quando vi vi que eles tinham o meu número experimentei gostei de me ver e decidi trazer porque estavam a um preço muito fixe eles custavam 5€ e estavam apenas a 2€ gente 2€ eu tive que trazer muito 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 giro agora tudo o que eu vos vou mostrar na Primark o resto das coisas que eu comprei na Primark nada disto é salto mas como eu perguntei no Instagram só se inscrevam que eu mostrasse tudo na mesma ou só salto grande parte só tipo 2% das pessoas é que só queriam que eu mostrasse salto o resto queriam que eu mostrasse tudo por isso eu vou mostrar tudo comprei então na Primark o meu Banana Powder como eu já estava a acabar então eu decidi comprar um novo ele custou 4€ eu gosto muito dele ele é deixa a pele bem sequinha é ótimo para matificar depois da base portanto eu decidi adquirir outro porque gosto muito depois comprei uns óculos diferentes vocês sabem que eu ando numa vibe de óculos coloridos tenho uns amarelos tenho uns de cor de rosa tenho uns transparentes e uso sem qualquer problema quem me segue no Instagram sabe disso então eu vi estes na Primark e achei os super fofos olhem-me só para esta coisa mais gira amei eles são assim com a lente em azul e rosa penso eu estão a ver super super giros e eles custaram 3€ tipo eles não estavam em promoção mas mesmo assim foram bem baratinhos estão a ver 3€ depois comprei também na Primark este top amarelo super giro ele é assim nossa olha só a fluorescência que aparece logo aí na imagem ele é assim destes que ficam com os ombros à mostra é de manga comprida e tem este elástico que se usa agora bastante estão a ver e ele não estava em promoção mas foi bem baratinho ele custou 8€ estão a ver e é super 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 giro e por fim a última peça de roupa que eu comprei na Primark foi esta tipo de camisa também é curtinha eu achei super linda adorei as risquinhas que ela tem ela tem uns botõezinhos assim depois dá tipo um lacinho eu achei mesmo gira também não estava em promoção mas também não foi assim muito cara foi 11€ vão a ver e é super bonita também e por fim da Primark eu não podia vir da Primark sem uma mala eu trago sempre ou quase sempre uma mala da Primark porque a Primark não é como toda a gente sabe tem malas maravilhosas lindas e eu estava indecisa entre 4 eu disse assim Tiago eu adoro estas 4 malas tu vais-me ajudar a decidir por uma eu só quero levar uma não quero levar as malas todas da Primark portanto eu só vou levar uma e o Tiago ajudou-me a escolher ele disse-me o que é que mais gostava era esta e a outra mas que entre esta e a outra que gostava mais desta então eu trouxe esta que eu também gostei muito dela e ela é assim é preta tem estas abelhinhas todas e para imitar a Gucci eu achei um máximo ela abre assim deixa eu ver se eu vos consigo mostrar vamos ver carrega-se aqui e puxa-se para cima tem um feixinho por dentro e é assim e depois ela tem esta alça e tem outra que dá para pôr tipo a tiracola ou só no ombro e ela também não dava em promoção ela gostou também não foi assim muito cara ela custou 16 euros estão a ver aqui ui ui 16 euros e eu achei super linda agora na Bershka eu comprei esta camisa curtinha também super linda branquinha assim com riscas verde e rosa e preto eu gostei mesmo muito tem sim uns botões grandões super fofinha super levinha e fresquinha e ela custava 19,99 euros e foi 9 euros e 99 também foi bem baratinha e ainda na Bershka comprei uma coisa que eu já andava a namorar há muito tempo mas que ela ainda não estava quando ela assim que ela me apareceu na loja a primeira vez não estava em saldo ainda não havia uns saldos e eu pensei não por este preço eu não vou comprar se ela nos saldos estiver em saldo e se eu o encontrar é assim aí sim eu trago então é tipo esta cestinha que isto isto não é a imitar a verga isto não é verga isto é a imitar isto é tipo um um plástico que não sei se estava a perceber estão a ver ela é cor de rosa super fofa e ela custava 17,99 euros e eu comprei por 5,99 euros e ela é super gira assim para levar para a praia com a toalha de praia os protetores e assim achei mesmo um amor na Pull&Bear comprei uns calções que não estavam em promoção que são da nova coleção mas que eu assim que olhei para eles pensei meu Deus vocês têm que ser meus mas vocês são tão caros sim eu achei que eles foram muito caros mas eu experimentei-os e apesar de eu achar que estou com umas pernas um bocadinho gordinhas neste momento e assim com alguma solita e não gostar tanto de me ver com saias ou calções eu experimentei-os e gostei muito de me ver com eles eu tive que os trazer são estes bebés aqui digam-me lá que não são só a coisa mais linda do mundo eles chamam-se de ganga tem este detalhe assim olhem só que lindo e atrás também gostei muito deste detalhe aqui são assim e eles são da nova coleção e custaram 22,99€ eu achei caríssimo mas pronto eu gostei mesmo muito deles e ainda estive de pé atrás de se os traziam ou não mas já sei que se eu não os trouxesse a ficar a bater com a cabeça a pensar neles por isso eu decidi trazê-los pronto outra loja que eu gosto muito de comprar roupa e acessórios e tudo mais é a Lefties que normalmente tem uns preços brutais é aquela loja que vocês é uma coisa que eu não sei porquê mas eu acho que isto é tipo estupidez e paranoia da pessoa ver lá os cêntimos ou lá tipo 19,99 5,99 acham sempre que já é caro mas se for um preço fixo tipo 5 euros 7 euros 8 euros assim sem os cêntimos a pessoa já pensa ah isto é barato e essa loja a Lefties tem sempre esses preços assim tipo é raro ter tipo 2,99 euros vá vamos se for por acaso uma das coisas que eu comprei era 3,99 euros mas depois passou para um preço muito baixo que é o que eu vos vou mostrar já comprei então estes brincos na Lefties eu achei-os lindíssimos são assim prateados estão a ver super giros e eles custavam 3,99 euros e eu paguei 1 euro eu escrevi aqui atrás porque eu tirei o plástico que eles traziam eu escrevi para não me esquecer eles eram 3,99 e eu comprei por 1 euro eles têm várias bijuterias colares brincos pulseiras anéis imensa coisa a 1 euro só 1 euro gente tem muita coisa gira quer dizer na Lefties que eu fui que foi no Strada já não tinham assim muita coisa mas no entanto tinham lá coisas muito giras a maioria era tudo à volta dos dourados eu como sou uma pessoa mais de prateados por isso é que estou a dizer que já tinham muita coisa mas para quem gosta de coisas douradas acessórios dourados eles tinham lá muita coisa a 1 euro portanto acho que é super de aproveitar ainda na Lefties decidi comprar pela primeira vez na minha vida um fato de bem eu normalmente uso sempre biquinis e eu acho que eu quando era pequenina tinha fatos de bem acho que sim não acho que não tenho a certeza porque eu tenho fotos quando era pequenina com fatos de bem mas a partir de uma certa altura comecei sempre só a usar biquinis até que entretanto agora está um pouco na moda um pouco muito na moda usar fatos de bem e eu olhei para este eles tinham este e outro de outra cor que ele é assim olhem só eles tinham este com riscas vermelhas e outro com riscas azuis e eu perguntei ao Tiago qual é que ele gostava mais do vermelho ou do azul ele disse que gostava mais do vermelho eu experimentei e até gostei de me ver decidi então trazê-lo porque ele também não estava muito caro ele custava 13 euros e eu paguei apenas 4 euros gente a Lefties tem coisas assim baratinhas mesmo baratinhas então eu decidi trazê-lo ele lá à frente é assim e depois atrás é aberto nas costas estão a ver ele fica assim super giro com risquinhas depois trouxe da Lefties também este top super mimoso assim com risquinhas e com tipo este assim tipo este efeito pronto no peito ele é um L mas isto é um L assim bem pequenino estão a ver portanto eles só tinham L só que eu olhei para este L e disse este L serve-me experimentei e serve-me na perfeição fica assim justinho giro e ele custava 3 euros e eu comprei por 2 euros portanto vocês estão a ver eles têm assim preços baratos assim coisas que ficam tipo a preços que nós ficamos a sério que isto custa este preço eu achei muito giro e decidi trazer por fim da Lefties eu comprei um macacão lindo de morrer vermelho que é este aqui esta é a parte de cima do macacão tem estes atilhos e depois ele é todo comprido é de calça macacão de calça assim larguinho até aos pés ele assenta super bem no corpo eu trouxe-o porque eu andava à procura de um vestido comprido até aos pés justo na parte assim do peito e da cintura para baixo soltinho e comprido até aos pés encontrei um na Lefties custava também o preço deste que eu já vos vou dizer qual é que é mas ele era muito transparente portanto eu decidi trazer só o macacão este macacão é da nova coleção portanto não estava em promoção mas também não foi assim muito caro ele custou-me 18 euros estão a ver não sei se vocês conseguem ok 18 euros na Lefties no Strada eles têm lá aquela loja Outlet que é da Calzedonia de Zenys e Intimissimi e eu assim que entrei na loja o Tiago foi lá comprar uns calções de banho e eu assim que entrei na loja vi logo a parte das colans e normalmente eles em Outlet costumam ter as colans muito baratas e claro tinham eu decidi trazer porque eu rasgo colans assim com uma facilidade incrível então eu trouxe estas mesmo da Calzedonia se isto focasse era muito interessante pronto não foca muito mas já e elas custavam 3 euros e meio e estavam a 2 euros 2 euros e eu comprei 2 depois estava assim a dar um olho nos biquinis e normalmente eu vou vos dizer uma realidade que é uma realidade eu normalmente compro sempre ou quase sempre nos meus biquinis seja partes de cima seja partes de baixo nos chinenses porque eles costumam ter biquinis giros e baratos e costumam ter o estilo de biquini que eu gosto que eu gosto muito é aquela parte de baixo de biquini brasileira que normalmente em loja eu não encontro e então nós fomos por último a esta loja e eu encontrei este biquini e eu assim nossa estou admirada porque normalmente não tem este tipo de partes de baixo de biquini que é este tipo assim que é o típico biquini brasileiro ele é assim estão a ver e eu gosto muito deste tipo de biquini é dos biquinis que eu normalmente uso mais neste momento estou um bocadinho cheinha para usar estes biquinis e se vocês forem ver o meu Instagram eu tenho fotos do ano passado no Algarve com este tipo de biquinis e há pouco tempo quando fui à Rábida com o Tiago com um biquini destes e então ele custava 20€ e foi 9,95€ e eu achei o mesmo giro ele é assim prateado tipo com uns brilhantes super giro e depois decidi trazer a parte de cima eles têm o mesmo padrão da parte de cima mas com vários modelos diferentes um mais em triângulo outro mais arredondado e outro também com um modelo diferente e então eu experimentei os 3 que eles tinham desta cor e o que eu mais gostei de me ver foi este portanto ele é igual à parte de baixo estão a ver ele é assim na parte de cima em triângulo com estas fitinhas fininhas e a parte de baixo é exatamente igual eles são os dois da calzedónia e a parte de cima também custava 20€ e também foi 9,95€ até eu decidi trazer gostei muito de me ver com ele e achei uma cor assim bem giro diferente com este prato com brilho achei mesmo giro e decidi então trazer a última coisa que eu vos vou mostrar são os meus dois ténis da Adidas são estes dois babies que eu comprei aliás mentira eu não comprei aliás eu comprei estes estes aqui foi o Tiago que me ofereceu e hoje que eu vos vou começar por mostrar primeiro a loja da Adidas está com umas promoções nos ténis que meu Deus uma loucura completamente estes ténis que o Tiago me ofereceu custavam 99,99€ e foram 49€ e qualquer coisa ok eu perdi-me um bocadinho porque entretanto o Tiago ligou-me mas eu estava a dizer que a Adidas está com grandes promoções estes ténis custavam 99,99€ 100€ e custaram 49,99€ e qualquer coisa vá 50€ estão com grandes promoções estes aqui são o modelo do Pharrell Williams e são os PH ténis HU o Tiago comprou uns iguaizinhos para ele mas com a diferença de que isto não é rosa não é como é óbvio que esta parte e esta é tipo de uma turquesa vocês forem aos stories dele devem ver e também me tinham dito para ele gravar um vídeo e mostrar as compras dele mas eu não sei ainda se vamos conseguir gravar o vídeo dele ou não de qualquer das formas ele está sempre a mostrar nos stories e assim portanto se não me der para ele gravar ele também mostra nos stories portanto estes aqui foi o Tiago que me ofereceu são super gigos calma assim são super lindos branquinhos e rosa eu amei e depois estes aqui são os Gazelle Stitch and Turn que fui eu que comprei na loja da Adidas e uma coisa não vão tipo a Footlooker ou Footlocker eu nunca sei como é que se diz não interessa porque estes ténis que o Tiago me comprou lá estavam a 99 euros e 99 e na Adidas na outra loja lá em cima no Colomo eles estavam a 49 euros portanto a Footlocker pelos vistos não está assim a fazer muitos descontos eles tinham algumas coisas em descontos e giros e ténis muitos giros também mas por exemplo neste caso não fez fomos também à loja da Adidas no Estádio da Luz e também estavam com os mesmos descontos portanto acho que a loja da Adidas está com vários descontos em alguns ténis portanto é super de aproveitar este aqui que eu vos vou mostrar agora foi eu que comprei já não foi o Tiago que me ofereceu porque este aqui também estavam com um super preço eles são então estes aqui são os Gazelle são rosa claro que eu sou apaixonada por rosa ainda trazem os atacadores brancos e eles custavam 110 euros e eu paguei 54 euros por eles gente eles custavam 110 euros foi super compra eles são lindíssimos estão a ver apaixonei real oficial como diz qual é qual é que foi a vossa peça favorita aqui destas comprinhas todas ou as vossas peças favoritas que eu quero saber digam aí nos comentários espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso gosto que é super importante subscrever o canal ativar o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo sempre que eu posto um vídeo vocês recebem uma notificação a dizer que eu postei um vídeo portanto é super importante vocês ativarem as notificações também e eu penso que é isto não se esqueçam de me seguir nas redes sociais estão aqui na descrição também estão aqui todas as informações aqui na caixa de descrição que eu deixo sempre tudo qual é a câmera que eu estou a usar etc música etc tudo 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 vou tentar deixar alguns links ver se eu não me esqueço de deixar alguns links ou todos se encontrar das pecinhas que eu comprei e portanto é isto meus amores espero mesmo muito muito que vocês tenham gostado um beijinho enorme e até o próximo vídeo tchau